Valeu, bom domingo pra você. O domingo de futebol ainda tem Grêmio e Juventude, Ceará e Bragantino, Flamengo e Cuiabá e Esporte e Santos. E agora, Bárbara? E agora você fica com um especial sobre a final do The Masked Singer Brasil, tá bom pra você? Quem será o campeão? Quem serão esses últimos mascarados? Tchau, gente. O Lucas não tá, viu? Eu já adianto pra vocês. Eu não sei nada, isso é um mistério total. Gente, bom domingo, boa semana. Tchau. Tchau. Atenção! Para os estados que não assistiram o especial do The Masked Singer Brasil, a Globo exibirá o filme inédito, Vínculos Além do Tempo, na temperatura máxima. O resumo do Rielat, apresentado por Ivete Sangalo e Camila de Lucas, será mostrado para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Estados como o Distrito Federal, Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins acompanharam a ação japonesa. Yu-Gi-Oh! Décimo aniversário Esses passaram perto. Décimo aniversário